...poupada por bandidos. Em Três Pontas, no sul de Minas, os pertences de um padre foram levados da sacristia durante uma festa. O pároco responsável pelo santuário parou a missa para fazer um alerta à população. Durante a missa, o pároco cônigo e reitor Douglas Baroni revelou o caso e pediu para que os fiéis tomem cuidado. Pedimos que vocês fiquem atentos com suas bolsas, com seus pertences. Ficamos profundamente entristecidos porque justamente levaram coisas pessoais do padre convidado da noite de ontem. Ainda de acordo com o pároco, um caso lamentável, envolvendo pessoas estranhas, de má índole, que estão rondando a cidade. Fiquemos atentos com celulares, chaves residenciais, chaves de seus veículos, bolsas, documentos e outros pertences. A influenciadora digital de 22 anos da região centro-oeste do estado acusada...